Olá, eu sou o professor José Carlos Moreira. Bem-vindo ao Gestão em Ação, um programa da UNEC TV, retransmitido pelas emissoras Super Canal TV, TV Três Fronteiras de Nanuki e que também pode ser acompanhada através das redes sociais. Em nosso último encontro, falamos sobre gestão do agronegócio. Hoje abordaremos o assunto habilidade e competência, que é muito atual no mundo da gestão. Uma empresa de sucesso possui um capital humano de excelência. São as pessoas que fazem a empresa crescer e que tenham uma evolução mercadológica eficiente para atingir seus objetivos. Podemos dizer que uma empresa que tem um clima organizacional onde todos atuam felizes é porque as pessoas que anelam o trabalho promovem este ambiente melhor para as realizações das atividades. Estamos em um momento onde as mudanças e as transformações estão presentes a todo instante. Com isso, torna-se necessário sempre buscar habilidades para constituir competências exigidas para as empresas serem competitivas. As empresas e as pessoas precisam sempre observar o ambiente para identificar as tendências e analisar o comportamento. Para as organizações, é importante estar atento ao comportamento e as necessidades de seus consumidores. Já para os profissionais e pessoas que querem buscar um emprego, o comportamento e necessidade das empresas. Com isso, estarão sempre competitivas. As empresas precisam de colaboradores que fazem o que gostam, que ao executar suas tarefas e quando promovem resultados, tenham brilho nos olhos de energia positiva. Sempre buscando algo mais, com vontade, participando e trabalhando em equipe, promovendo a cooperação e o comprometimento de todos. Os profissionais de hoje, neste mundo mercadológico, precisam ser flexíveis, pois o mercado está em mutação e a todo momento temos os imprevistos e crises que precisam ser sanados rapidamente. Estas questões só serão resolvidas trabalhando com a diversidade de ideias de todos os colaboradores. É necessário saber escutar e aprender. Sempre haverá um modo novo e melhor para executar um planejamento ou uma atividade. Competências são formadas por um conjunto de habilidades e elas são constituídas através da experiência pessoal e profissional. Itens como disciplina, vontade, ética, valores e principalmente proatividade. E a busca de novos conhecimentos são fundamentais para isso. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e até nosso próximo encontro, se Deus quiser.